A SNK anunciou que vai lançar um novo console em 2021, mas aí você vai me perguntar, Sui, o que isso significa? Bom, a gente precisa entender isso sem especulação e ver tudo o que aconteceu com a SNK até agora, para a gente poder projetar o que vai ser esse console. Então vamos descobrir juntos o que tem a ver esse novo console da SNK em 2021, sem especulação. Então, bora! A SNK, a partir da sua conta no Twitter, ela disse que vai lançar um novo console em 2021 e ela disse claramente, é para os seus fãs apaixonados e entusiastas. Então eles próprios já disseram, não vai ser um console para brigar com o Xbox Series X e Playstation 5. Só que assim, a gente precisa recapitular o que aconteceu para poder realmente dizer com base o que pode ser esse novo console. Lembrando que a conta oficial já disse, é para os entusiastas e fãs. Eu queria tentar contextualizar vocês a partir de uma data, mas qual seria a data para a gente poder contar algo da SNK de agora? A SNK Corporation. Bom, eu acho que a melhor timeline é a gente começar pela falência da SNK que a gente conhece. A Shin Nihon Kyukaku, ela abre falência em novembro de 2001. E ela entra nessa data em negociação de todas as suas propriedades intelectuais. Lembrando, propriedade intelectual não são apenas os jogos. A propriedade intelectual também é o nome SNK. Em 2001, numa negociação bem nebulosa, em que ninguém sabe muita coisa, nasce uma empresa chamada Playmore. E essa empresa, Playmore, adquire grande parte de toda a propriedade intelectual da SNK. Suas principais franquias, incluindo The King of Fighters. E também o nome SNK. Algo que se deve falar, ela adquiriu também a propriedade intelectual Neo Geo AES, o console, e Neo Geo MVS, o arcade. Tanto que ela consegue refabricar esses sistemas. Mas também era o final de vida nos arcades no ocidente. Só que a Playmore ficou bem escondida. Ela só foi reaparecer mesmo em 2003. Quando ela se torna, oficialmente, SNK Playmore. E a partir de então, começam a sair as coletâneas do Neo Geo em vários sistemas. Tudo pela marca SNK Playmore. Mas a derrocada mesmo acontece em 2012. Quando a empresa lança o Neo Geo X. Aquele console portátil, sabe? Parece um tablet, mas que a carcaça de fora era que nem o Neo Geo AES. Mas que tinha uma emulação ruim. Meu Deus, dava até dó. Sendo que o Neo Geo, tanto a AES quanto o MVS, eles são muito fáceis de se emular. E claramente, aquilo era um emulador. O Neo Geo X, eu acho que pode ser até considerado um dos minis. De baixíssima qualidade, mas pode ser considerado. E tudo isso aconteceu porque a Tomo, a empresa fabricante desse console, que era licenciada da SNK Playmore, deu um golpe. Depois eu conto essa história pra vocês. Uma história bem longa. Mas o que vocês precisam saber é isso. E por que eu falei que isso foi a derrocada? Por que isso foi o fim? Porque a partir desse insucesso total, que a SNK Playmore entrou em descrédito total. E a partir de 2012, as ações da SNK Playmore entram em derrocada e caem vertiginosamente. Uma empresa que estava beirando os 200 milhões de dólares, caía pra quase metade desse valor. Em 2014, duas empresas se juntam. A Oriental Securities e a Xunrong Senki. Essas duas empresas continuam existindo, mas formam uma terceira empresa pra representá-las em um negócio apenas. Aí nasce a Ledo Millenium. A Ledo Millenium é uma empresa que só serviu pra uma coisa. Comprar 81,25% da SNK Playmore. Com valores, segundo divulgados, acima de 60 milhões de dólares. Como eu falei pra vocês, essa empresa nasceu em 2014. Comprou grande parte da SNK Playmore em 2015. E em 25 de abril de 2016, ela tira o Playmore da logo. E a logo da SNK volta a ser igual era nos anos 90. Com a nova logo, a SNK muda de nome. Deixando de ser SNK Playmore e nascendo a SNK Corporation. SNK Corporation que a gente vai falar a partir de agora. O que a SNK Corporation faz? A SNK Corporation detém todas as propriedades intelectuais da SNK. Perfeito? Ela não produz console. Ela não produz jogo. Ela apenas detém os direitos das propriedades intelectuais. Se você pegar um jogo clássico da SNK lançado para as plataformas atuais. Você vai ver uma logo. Essa logo é da Hamster Corporation. A Hamster Corporation é uma empresa japonesa. Um dos braços da Toshiba. E desde 2017, ela é responsável pelo selo AK Neo Geo. Que lança os clássicos do Neo Geo nas plataformas atuais. Em 2017, teve um mangá do The King of Fighters. E se você for ver, ela foi cedida pela SNK Corporation os direitos para a Mangá Productions. Bom, até aqui vocês entenderam, né? Que a SNK Corporation, ela não produz nada. Ela apenas tem os direitos da propriedade intelectual da SNK e suas franquias. Mas, em 2016, a SNK Corporation, ela abre um braço. Que se chama SNK Entertainment. E aí, claro que você vai me perguntar. Mas o que a SNK Entertainment faz? Bom, a SNK Entertainment, ela é um vendedor. Diferente da SNK Corporation, que ela detém apenas as propriedades intelectuais. A SNK Entertainment, ela vai procurar locais para colocar as propriedades intelectuais da SNK. Vou dar um exemplo. Tem um jogo de celular. E esse jogo de celular quer alavancar os seus downloads. E aí, vai colocando personagens de outras franquias famosas. A SNK Entertainment, ela é responsável por ir atrás dessa empresa e oferecer os seus personagens. Se fosse só a SNK Corporation, essa empresa de celular teria que ir atrás da SNK Corporation para adquirir os direitos. No entanto, a SNK Entertainment faz essa ponte, oferecendo os produtos SNK para empresas terceirizadas. Ou para empresas que queiram utilizar o nome SNK e suas propriedades intelectuais. Seus jogos e personagens. Muito bem. E aí, chegamos ao hoje. A SNK, ela anunciou que vai ter um novo console em 2021. A criação da SNK Entertainment é exatamente para isso. Ela foi procurar empresas interessadas em utilizar a marca SNK. Provavelmente, esse novo console, ele seja algo remetendo ao passado. Tenha a marca oficial da SNK, mas que não é produzida pela SNK. E sim por uma empresa terceirizada. Que queira utilizar o nome SNK. Pode ser uma parceria também. Porque, como eu falei, a SNK mesmo, ela não tem condições de produzir nada. Eu digo a SNK atual. Ela só vive dos royalties das suas propriedades intelectuais. Isso é bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo tem essas possibilidades. O Mega Drive Mini, por exemplo, ia ser produzido pela AT Games. E os fãs, logo em seguida, bateram o martelo e protestaram muito. O que fez com que a SEGA mudasse o fabricante. E que deu muito certo. O Mega Drive Mini, ele é um sucesso. Ou foi um sucesso na época de vendas. Então, por isso que eu falo para vocês. Tem que se entender o passado para conseguir se projetar o futuro. Eu falo com 100% de certeza. Esse console que a SNK vai produzir, não é produzido pela SNK. Exatamente por tudo que eu falei para vocês até agora nesse vídeo. Depende muito de que empresa vai fabricar esse console. E qual que vai ser a parceria com a SNK. Algo muito importante também é saber como que se deu essa parceria. Se foi através da SNK Entertainment ou da SNK Corporation. Se foi através da SNK Entertainment, ela foi vendida. Ela foi procurada pela SNK para utilizar o nome SNK. Ou Neo Geo. Se foi da SNK Corporation, a empresa foi atrás da SNK. Isso parece que é pouco, mas informa o interesse da empresa. Se você corre atrás, é porque você quer colocar o seu nome vinculado a esse produto. E fazer um produto de qualidade. Se é vendido para você, se é oferecido para você, você vai ver isso como um negócio. A gente precisa ter mais informações e saber como é que foi essa negociação. E creio que a gente só vai saber em 2021 mesmo. Mas eu quero saber de você. Com base em tudo que eu falei, o que você acha que vai acontecer? Vai ser um console remetendo aos clássicos? Vai ser um novo Neo Geo AES? Ou vai ser apenas um console com jogos oficiais e clássicos do Neo Geo? Eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí